É normal que nem todas as pessoas reajam da melhor maneira nesse momento inusitado que estamos vivendo. Portanto, outras dicas da Organização Mundial da Saúde para que os adultos possam lidar bem com o estresse provocado pelo isolamento ou distanciamento social. É normal sentir-se triste, estressado, confuso, assustado ou até com raiva durante uma crise desse tipo. Conversar com pessoas com quem você confia pode te ajudar. Entre em contato com seus amigos e familiares. A tecnologia ajuda a aproximar até mesmo quem está distante fisicamente. Se você precisar ficar em casa, mais recomendável, mantenha um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta adequada, sono, exercícios e esses contatos sociais que podem ser mantidos de maneira virtual, por mensagem, por chamada de vídeo, por ligações. Não use fumo, álcool ou outras drogas listas ou ilícitas para lidar com esse momento de emoções conturbadas. Se você se sentir sobrecarregado, converse com um profissional de saúde ou um conselheiro da sua confiança. Divida as suas preocupações e ansiedades. Tenha um plano de para onde ir e como procurar ajuda caso as necessidades de saúde física e mental se tornem insuportáveis para você. Obtenha os fatos. Reúna informações que o ajudarão a determinar com precisão o seu grau de risco para que você possa tomar precauções razoáveis. Encontre uma fonte confiável. Por exemplo, pode ser o próprio site da Organização Mundial da Saúde ou veículos de comunicação que tenham uma larga credibilidade. Limite a preocupação e agitação. Nesse momento, o alarmismo, o exagero, não vai nos ajudar. Procure informações que sejam úteis para você, mas não excessivamente perturbadoras. Saiba o essencial para manter a sua segurança e dos entes que você quer proteger. Pense que não é a primeira vez que você passa por uma crise. Você pode ter tido problemas no passado menores, iguais ou até maiores do que estamos vivendo. Recorra às habilidades que você utilizou naquela época. O ser humano é resiliente. Ele consegue passar por momentos difíceis e tirar lições em cima deles. Então, relembre os momentos do passado em que você foi até mais forte do que achava que conseguiria e utilize essa mesma habilidade para lidar com o momento presente. Muitas pessoas estão precisando de um apoio, de uma palavra amiga, de uma decisão, de uma atitude firme. E você pode ser uma pessoa nesse sentido. Estamos vivendo uma pandemia de covid-19, mas em paralelo, uma epidemia de fake news. E contra as fake news, a melhor vacina, a informação precisa e útil. Conte com a gente no Grupo Aratu para isso. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus.